Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez em Rio Preto, eu e o senhor Davi César para mostrar para vocês o que acabou de chegar aqui na obra pessoal. Ela já está aqui, daqui a pouquinho nós vamos começar a usar ela. Vamos usar ela nos cortes de revestimento, cortes de porcelanato e muito mais. O Davi teve a primeira impressão com ela, que nem tiramos da caixa ainda, né Davi? Nem tirou ainda. Nem tiramos ainda, mas quais são as suas primeiras impressões aí da Master Pio da MotoVide? Cara, a qualidade do material que ela é feita. Eu não usei ainda, vou ter experiência de usar ela, mas a qualidade do material dela é sério. A qualidade da máquina pessoal, a gente vai testar em vídeos, tanto no meu canal como no canal do Davi, nós vamos atestar a qualidade dessa máquina aqui, que é a Master Pio 3, tá? Nem tirei da caixa ainda galera, mas ela tem vários diferenciais que ao longo da obra aqui, a gente vai passar para vocês cada diferencial que essa máquina tem. Só vou mostrar um diferencial que ela tem, ó. Junto com a máquina, pessoal, vem isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, ó, tá vendo? É uma ampolinha. É uma ampolinha, pessoal. O que que é essa ampolinha? Na Vídea dessa máquina aqui, pessoal, ela é lubrificada. Essa ampolinha, ela vai na Vídea e ela vai, ela vai lubrificando a Vídea para que a Vídea não trave. Então, tudo isso são diferenciais que essa máquina tem. Esse é um dos diferenciais, eu vou mostrar vários. Tanto eu como o Davi vamos usar essa máquina aqui na obra e vamos mostrar os vídeos para vocês aí em tutoriais nos dois canais. Beleza, pessoal? Aguardem aí os novos vídeos com essa máquina italiana direto aqui da Itália para o Brasil. Vamos mostrar ela aqui para vocês no nosso canal. Pessoal, curta, compartilhe as matérias, deixe seus comentários, vários lábios comentares numa nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui!